Em 2006, enquanto o Brasil entrava definitivamente na era dos serviços digitais, o BNP Parribá já estava por aqui acompanhando o ritmo acelerado dessas transformações. Também há 15 anos, a Daniela dá início à sua história conosco. Desde então, ela vem participando dessa trajetória de sucesso e crescimento do BNP Parribá, sempre pautada em valores de sustentabilidade e diversidade. Eu tive todo o meu crescimento profissional aqui dentro do BNP. Tive dois filhos, me casei, tive todo o suporte do banco. Assim que eu cheguei, o banco tinha uma carteira pequena de operações na área em que eu trabalhava. Já teve junções de duas áreas, eu tive que ter novas habilidades com outros produtos. Então, eu acompanhei bastante o crescimento do banco durante esses 15 anos. Durante todo esse tempo, eu pude acompanhar a movimentação do banco para promover um ambiente com diversidade, com boas práticas. E, inclusive, participei bastante do movimento do banco de equidade de gênero, participando de alguns grupos, treinamentos, e vi o engajamento do banco em promover isso entre os funcionários. E para os próximos 25 anos do BNP Parribá no Brasil, eu desejo que o banco continue em constante crescimento e que possamos ser a maior parceria dos nossos clientes. A história do BNP Parribá se conecta com a sua história, a do Brasil e a dos brasileiros. Fique ligado! Em breve, um novo episódio da série, Sempre Juntos! E agora a próxima! E aí O que é isso?